Fala pessoal, testando? Deu certo, fechado. Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento que está no ar aqui, Rafael. Nossa, e que dia, né? Bastante volátil, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Lá fora a gente fechou com uma... é, chegou a ficar negativo ao longo da manhã, aí comecinho de tarde, por conta do relatório de emprego que ficou acima do esperado. E agora, no final do dia, o mercado norte-americano ganhou força e fechou com uma alta aí próxima de 1%. Mas ficou marcado por conta desse relatório de emprego que em todos os... tivermos componentes importantes apontando inflação, outros componentes apontando desaceleração. Foi um meio mix aí de sentimentos com relação ao relatório de emprego. importante é que semana que vem, né? A gente vai ter o CPI, se eu não me engano, é. É o CPI, tem inflação nos Estados Unidos e a gente vai ter um sinal mais... correto. Correto não digo, né? Mais certeiro do que pode acontecer com a bolsa norte-americana, tá? Então, foi um dia bem volátil, mas acabou fechando em alta. Eu nem vou falar muito sobre o mercado norte-americano, eu vou focar hoje sobre o mercado brasileiro, que já aconteceu tanta coisa agora no final do dia, que, né, merece destaque em especial, né? A gente ficou dividido entre a disparada de Vale, Vale subiu aí 7,6%, Zimina subiu também 7%, CSN subiu 6%, Gerdau subiu 5%, enquanto do outro lado a gente teve uma queda de 5,5% de Petrobras. Tá certo. Uma queda de 5,5% de Petrobras em vista, né, do que a gente teve uma decisão agora nesse final do dia que mudou muita coisa. Então, vamos começar falando sobre o lado positivo de Vale, né, Vale siderúrgicas. Foram destaques de alta do dia, né, o que que aconteceu? Na quarta... na quarta... na quarta... na terça-feira, né, começou uns rumores com relação à China, flexionando, né, a questão do Covid-0. Aí, meio que foi desmentido tudo isso, e hoje apareceram mais rumores, né, e... são rumores, são, mas está começando a ganhar força essa narrativa, né, e isso que... você junta isso com o minério de ferro que estava nas mínimas, literalmente na mínima de 2020, você tem uma questão que o risco está bem precificado, né, talvez o upside é incerto, talvez o para cima é incerto, mas para baixo o seu risco, ele já está bem precificado. Então, trouxe esse movimento de alta e forte para as bolsas. Por minério de ferro, né, a minério de ferro subiu 4% e impulsionou vales siderúrgicas. O que que aconteceu? Um ex-membro, né, do governo chinês, que era chefe do setor de epidemiologia, né, durante a crise lá do Covid, ele estava num evento do CIT, né, foi convidado lá pelo... o CIT tem várias... é... como é... sedes, né, e uma das sedes lá na China, foi convidado para participar de um evento, e aí o economista lá perguntou como é que a China está disposta... você que foi membro do governo recentemente durante essa crise, a China está disposta a mudar? E ele falou sim. Daqui a quatro... vocês vão ver, daqui a cinco, seis meses, o governo deve flexibilizar essas normas. Que, se você for pensar, bate bastante com o que ali, né, do que pode acontecer durante... Durante ali, acho que é março, a gente tem um novo... um novo, entre aspas, congresso, né, vão ser definidos todos os outros membros, né, que vão fazer parte do Partido Comunista, e aí pode ter alguma coisa mesmo, né, mas assim, foi... foi vago, né, mas tem algum... foi vago a palavra, mas tem algum fundamento por trás, porque nessa semana... foi essa semana, é... a China conseguiu desenvolver uma vacina que seria, tipo, uma inalação, né, isso facilitaria bastante essa questão, né, de tirar essas restrições com relação ao Covid. Então, não é... assim, nunca falei, não é... a própria notícia fala, não é certeza, mas é um rumor de um ex-membro do governo. Então, não é um... é, assim, é uma fala de um ex-membro do governo. Então, não é um negócio, assim, é... fora, né, não foi alguém... não foi eu que falei, né, vamos se dizer assim, foi eu um cara que trabalhou com o governo intensamente e num momento bem crítico, tá. Saiu porque, né, todas essas mudanças do Congresso Comunista, mas é importante, né, é uma fala... é um... é um... é uma fala importante. E aí, pra complementar, é... teve alguns rumores, né, fontes próximas do governo, é... falando que a China vai elaborar um plano pra descartar, né, tem um sistema que eles criaram, é... que se uma empresa aérea eventualmente, né, trouxer um... um... sei lá, algum passageiro tá com Covid, a empresa aérea não consegue identificar isso. Vai lá, chega na China, a China descobre que esse cara tá com Covid, cara, tem uma multa lá, penaliza forte a companhia aérea, negócio rígido, né, um dos... uma das coisas que a China utiliza pra, né, fazer essa rígida... esse rígido controle do Covid zero. Diz que, né, essa fonte falou que vai... pretende descartar esse sistema que penaliza, né, enfim, isso, querendo ou não, é um ponto importante de abertura, querendo ou não, né, porque mexe muito com a economia, né, poucas pessoas vão de navio pra China, né, então... então é importante, né, essa questão do setor aérea, tá? Aí você vale subindo, tudo isso a gente vai falar um pouco mais no gráfico. Do outro lado, literalmente, né, do outro lado do Ibovespa, que vale ter um peso grande, as ações do Petrobras também têm um peso gigantesco, e essas caíram cerca 1,5%, por quê? É o seguinte, a gente teve o resultado da empresa ontem, né, e se você olhar o resultado, pô, resultado maravilhoso, fluxo de caixa excelente, foi bem em linha com o esperado, né, isso não podemos negar, mas não dá pra falar que foi um resultado ruim, foi um resultado em linha, mas um resultado bom, excelente, tá. Só que aí, beleza, essa é a Petrobras de agora, e a gente sabe que ela pode muito bem mudar o que vai acontecer daqui nos próximos anos, e essa é a principal questão, que você lia os relatórios, e é uma das principais questões que eu deixei até pro pessoal do Infobolso, né, o pessoal perguntou o que você achou do resultado, fiz um comentário bem completo com relação a isso, basicamente falando é o seguinte, beleza, a empresa de hoje é isso, é otimizada, a alocação de capital muito boa, né, focada em setores que realmente vão dar resultado, tal, se a gente pensar que a próxima gestão pode mudar tudo isso, e se a gente lembrar do que aconteceu, da falta de eficiência de alocação de capital, eu não tô nem falando de mudança de política de preço, nem tô entrando nessa seara, que até o próprio Bolsonaro tentou mudar esse negócio de política de preços, e não é simples assim, né, a ação da Petrobras caiu, né, por intervenção, por esse medo de intervenção da política de preços por parte do Bolsonaro, e se provou que não é tão simples assim, agora, mudança de investimento, política de investimento, mudança de alocação, queima de caixa, isso pode acontecer perfeitamente, que é mudar a diretoria, mudar as diretrizes, que hoje são diretrizes para otimizar capital, e pode ser uma diretriz para o quê? Pegar o capital e investir em, sei lá, numa refinaria, em alguma outra coisa, que você sabe que a alocação vai ser uma alocação, de que no final das contas vai queimar caixa, tá, e aí, essas dúvidas que estão pairando, né, entre os investidores, entre os analistas, em especial no papel, que aí subiu, sei lá, 60% no ano, beleza, tá, aí tem essas dúvidas, e aí, chegou justamente, né, por volta das 4h30, aí, veio uma nota, né, do Ministério Público, do, o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas da União, eles pediram a suspensão do pagamento de dividendos pela Petrobras, né, e anunciou 44, quase 44 bi de dividendos, né, e aí, só, só, só abriu, né, a caixa de Pandora da intervenção, né, cara, se tem uma coisa que qualquer acionista do mundo, nem precisa, não tô nem falando de política, tô falando de, você como acionista, né, a última coisa que você quer é uma intervenção de alguma, de alguém, né, a companhia tá indo pra cá, vem alguém e te trava, sendo que não tem nada a ver com o resultado da empresa, né, esse tipo de intervenção, ninguém gosta, ninguém quer, ninguém tá afim de ficar posicionado com uma coisa dessa, tanto que o papel começou a acelerar a venda, e aí é aquele negócio, né, intervenção, aumento de risco político, aumento do risco do papel, papel que já subiu tanto, já tem com essas dúvidas, fechou com essa forte queda, e pra fechar o dia, né, é, domingo, vai terminar o horário de verão nos Estados Unidos, né, a hemisféria norte aí, é, já entrando no inverno, e, já entrou, né, no inverno, eu acho, né, e aqui, é, e aqui a gente vai ficar duas horas de diferença, né, a hemisféria norte tá entrando no inverno, né, e aqui a gente vai ficar duas horas de diferença dos Estados Unidos, fim do horário de verão, o que que acontece, se você já tá na bolsa há algum tempo, sabe que a B3, ela, se adequa a isso, já que os Estados Unidos não vai mais abrir 10h30, vai abrir 11h30, no nosso horário, a gente vai colocar uma hora a mais de pregão, então, a partir de segunda-feira, as ações fecham junto com o Mercado Futuro, às 6h da tarde, e junto com o Mercado Norte-Americano também, beleza? Beleza? Bom, esses são os resumos do dia do Mercado Brasileiro, como eu disse, eu nem vou passar no Mercado Norte-Americano, já teve bastante coisa que a gente comentou, vamos lá pro gráfico, falar de Petrobras, falar de Vale, e, beleza, vamos lá? Bom, pessoal, seguinte, o que a gente teve aqui? O que a gente teve aqui? O mercado, ele subiu essa semana, depois da queda da semana passada, subiu 3%, recuperou parte do movimento de queda, na semana que foi marcada, no dia 31, a gente voltou aí das eleições, e essa semana foi marcada por dois pontos importantes, primeiro, o mercado confirmou fundo nessa região dos 111 mil pontos, então o viés de alta de curtíssimo prazo, segue vivo e forte, ontem, o mercado marcou mínima exatamente na abertura do dia 31, e mostrou força compradora, ontem eu até falei pra vocês da questão do fluxo, então o mercado encontrou força compradora, e hoje, mais uma vez, ele refutou em romper esses 118 mil pontos, fechou exatamente nesse ponto, mas, se você for ver, o saldo foi negativo, porque olha o tamanho da longa sombra superior, então, como a gente vem comentando, esse nível aqui, ele é chave, para o futuro do Ibovespa, enquanto o mercado não confirmar o rompimento desse patamar, em fechamento diário, o que é confirmar o rompimento? Seria fazer isso aqui, e superar a máxima, enquanto não realizar esse movimento, o mercado vai ficar nesse processo de indefinição, no curtíssimo prazo, mas tem o viés de alta, e aqui, se, eventualmente, começar a semana perdendo os 116,900, que foi a mínima de hoje, o mercado tem uma chance gigantesca, disso aqui ser um oco, disso aqui ser um oco, e o mercado começar a desenhar, começar a formar um padrão de reversão, e perder os 114 mil, e quem sabe voltar para os 111 mil pontos, então é muito importante em termos gráficos, o mercado conseguir romper os 118 mil pontos, porque se conseguir romper, ganha de fato um momento de alta no curtíssimo prazo, e caminha aberto para a máxima do ano, dos 121.628, como eu disse, atenção agora ao suporte dos 114 mil pontos, e se perdeu os 111 mil pontos, não existe qualquer expectativa de alta no curtíssimo prazo, tá, vamos falar dos papéis, vamos começar aqui com o vale, né, papel que entrou em tendência de baixa, né, o papel entrou numa tendência de baixa, quando perdeu 69, voltou, devolveu, e hoje, com esse gap de alta, anulou a tendência de baixa, né, como a gente pode observar, tendência de baixa foi anulada, e agora, entrou mais uma vez, né, nesse cenário de congestão, esse cenário de congestão, que acompanha o papel aí, nesses últimos tempos, entre 75, e 69, então o papel, a vale, entrou no cenário de congestão, porque anulou a tendência de baixa, mas, sem dúvida nenhuma, esse, esse gap gigantesco aqui, né, esse gap gigantesco, traz, né, um, um viés de alta, né, porque a gente conseguiu superar o último fundo perdido, e encerrar o dia acima das médias, então, se a Vale seguir acima dessa faixa aqui, dos 70, 50, 70, 60, e conseguir superar os 73 e 40, o viés de alta de curtíssimo prazo volta a ganhar força, aí tem caminho aberto para tentar romper mais uma vez os 75, 85. Seguiu aqui, ficou abaixo de 70, aí fica mais uma vez todo aquele cenário de congestão que a gente vem acompanhando, o papel aqui, né, em outubro, e aí vamos ver o que vai acontecer, porque aí fica num processo de indefinição, mas o movimento de hoje foi um movimento importante, porque anulou a tendência de baixa de curtíssimo prazo, e o papel voltou, né, para aquele cenário de congestão, pelo menos, né, não está em tendência de baixa, tá, mas está um cenário gráfico bem, bem, bem complicado, tá, e para a gente fechar aí, né, para não ficar muito longo, Petrobras, bom, como eu expliquei para vocês, né, tem essa questão aí, e graficamente falando, o papel, ele fechou a semana abaixo do 26, 28,60, e o que isso representa para o ativo, né, essa queda de 13%, né, com esse gap de baixo, representa primeiro, o papel, fazia bastante tempo, né, fazia, ah tá, não, é, fazia um tempinho, né, desde, desde 2021 aqui, que o papel vinha respeitando bem a média móvel de 21, e hoje, de fato, né, essa semana, o papel confirmou, é, está fechando o dia abaixo da média móvel de 21 semanas, que é uma importante referência de escuridão, de suporte, do curto prazo, então, é o seguinte, se o papel, e também fechando abaixo do 28,60, se o papel seguir com esse movimento de baixo, ou seja, na semana que vem, abrir o dia, perdendo esse 28,18, abrir a segunda, perdendo 28,18, nós teremos a confirmação da perda da média móvel de 21 semanas, então, o papel vai perder um momento de alta importante, nós teremos a confirmação de uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, porque o papel vai perder um suporte muito importante, que é o 28,30, 28,60, e, junto com esse movimento, nós teremos a consolidação também desse topo, nos 34 reais, esse M aqui, né, então, é um movimento importante, a mínima dessa semana, 28,18, vai ser fundamental, porque, se perder isso aqui, abre espaço pra uma correção mais forte, que tem como alvo principal, quer dizer, tem um alvo secundário, que é o gap do 26,35, que é um ponto importante, não podemos negar, mas, o principal ponto, é aqui, essa região dos 24 reais, foi a partir desse ponto aqui, em julho, que deu uma belíssima oportunidade de compra, que o papel, engatou esse movimento de alta, aqui, pra mim, é o principal suporte do curtíssimo prazo, esse aqui é muito importante, porque foi o último topo rompido, mas aqui, pra mim, é o ponto, tá, então, é, se alguém, é, quer, pensa, ah, eu quero determinar algum tipo de stop, e loja, uma operação de compra de Petrobras, a mínima dessa semana, é o ponto, tá, e aí, eu não sei qual que vai ser o futuro, com relação a esse negócio dos dividendos, tal, 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 mas se alguém pensa, em comprar a Petrobras, apenas pelo dividendo, pô, se voltar pra 26, 24 reais, vai ter um yield de que, no trimestre, de 20%, pô, aí é, aí é no mínimo interessante, né, mas tem que ver, né, essa questão do dividendo, é algo bem importante, aí, o que vale entender, né, acho que, pelo menos é o que eu vou tentar entender, aí, durante o final de semana, pesquisar alguma coisa, é, se isso tem, é, é válido, em termos jurídicos, sei lá, entender se isso, se isso pode, de fato, ocorrer, ou é uma tentativa, aí, pra mostrar a força, sei lá, alguma coisa assim, alguma coisa política mesmo, assim, se isso efetivamente for, é, ocorrer, essa restrição com relação aos dividendos, aí, sem dúvida nenhuma, esse papel tem espaço, pra corrigir, forte, forte mesmo, porque, é o que entra, né, no que a gente tá falando na tese, de intervenção, é, de, da política mesmo, de dividendos, de política, de, gestão da empresa, né, né, que vinha num processo, muito, eficiente, beleza, então, é isso que eu queria conversar com vocês, sobre Bovespa, sobre Petrobras, sobre Vale, muita atenção aqui, essa região dos 118 mil pontos, ela vai ser decisiva, pra gente, ao longo, deste mês, fechado? Então, é isso, tamo junto, uma ótima sexta-feira, né, um ótimo final de semana, e, até, segunda. E aí